Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como usar o seu limite adicional do Nubank e também vou te explicar como ele funciona. Vou tirar dúvidas como se eu usar esse limite vai ter juros? Ele vai se tornar o meu limite do cartão de crédito? Eu vou pagar ele junto com a fatura do cartão de crédito? Todas essas dúvidas e muito mais a gente vai tirar agora aqui nesse vídeo. Então eu te convido a me acompanhar esse vídeo por completo e entender exatamente como funciona essa função tão interessante do Nubank. Muito bom pessoal, já estou aqui no aplicativo da Nubank em uma conta que foi liberada essa função, certo? Pra gente fazer uso dela aqui e também no decorrer do vídeo a gente vai esclarecendo como ela funciona. Muito bem, pra você ver se esse limite adicional está liberado pra você, você vai vir aqui ó, você pode vir aqui na opção cartão de crédito logo embaixo aqui. Mesmo você tendo um limite, às vezes muito baixinho ou até não tendo limite, pode ser que essa função libera pra você. Então você vai ver aqui em cartão de crédito, certo? Aqui nessa parte, logo aqui embaixo tem o limite que foi liberado pra você. 550 de limite adicional para Pix e Boleto no crédito. Nesse caso aqui foi liberado 550. Esse limite não é o mesmo limite do valor do seu cartão de crédito. Esse limite geralmente é um valor aleatório que é liberado pra você. É calculado com base nos seus gastos, uso de aplicativos e tal. E um valor que você, se tiver disponível pra você, você vai ter condição de pagar. Então é óbvio que não vai liberar aí 20 mil reais pra você nessa função. Então vai liberando aos poucos. Conforme você vai fazendo uso, a Nubank vai redistribuindo esse limite pra você, né? Ou distribuindo um novo limite pra você e tomando assim algumas posições. Como por exemplo, esse limite em alguns casos pode se tornar o seu limite de crédito após fazer uso dele. Em alguns casos não é sempre, não é garantia de nada. Porque isso a Nubank fez questão de não deixar esclarecido e explicado claro lá no seu blog nem nessas informações do cartão. Que era pra não gerar expectativa em ninguém. Ah, agora se eu pagar eu vou? Sim, eu vou ter um limite de crédito. Essa função aqui é diferente da função reservar valor como limite. Na função de reservar valor limite, sim. Quando você executa a missão, aquele limite ali vai se tornar o seu limite. Porque a Nubank te avisa logo isso. Nesse caso aqui não, é um limite adicional pra fazer um teste. Se você tem disciplina em cuidar dessas finanças ou não, certo? Então vamos lá. Se você selecionar aqui, já tem umas informações de como esse limite funciona em questão de taxa de juros. E o que não fica bem claro, porque não tá especificado aqui, porque essa informação tá já especificada quando você faz um pagamento. Vou mostrar pra vocês mais na frente. Se você selecionar aqui em conhecer o meu limite adicional, você vai ver aqui que o limite que foi liberado pra mim está de 550 reais. Ele junto com o limite que está disponível aqui, ó. Comende esse valor com o limite disponível no seu cartão de crédito e faça pagamentos até 878 reais. Isso aqui é juntando os dois limites. O limite do cartão de crédito que tá disponível, que não tá em uso, e o limite que foi liberado de 550. Então dá pra você juntar os dois. E agora entramos aqui já na parte pra começar a tirar dúvidas, certo? Muitas vezes vocês perguntam, se eu juntar os dois, eu posso ir numa loja e fazer uma compra lá no cartão de crédito? Normal, ir lá e comprar? E a resposta é não. Você não pode ir lá na loja e comprar no cartão de crédito. Você poderá usar o pagamento usando o saldo do cartão de crédito, juntando os dois limites. Eu tô falando aqui na questão de juntar os dois limites. E pagar via Pix ou um boleto. Você pode fazer uma compra na loja, gerar um boleto e fazer o pagamento. Ou via Pix. Porque essa função pode ser usada via Pix também. Ela é para Pix e boleto. Então você querendo usar os dois limites, usando os dois limites, você pode pagar via Pix ou boleto. Certo? Então, numa loja você for comprar um celular, você pode pedir pra ele gerar um boleto. Se for possível, você paga o boleto. Na internet também. Pode fazer o mesmo processo. Gera um boleto e paga o celular ali, usando os dois limites. Mas agora, se você quiser comprar esse celular só no cartão de crédito mesmo, passar lá em várias vezes. Aí, nesse caso, você vai usar apenas o seu limite do cartão de crédito. Sem o limite adicional. Então, não vai ter essa junção de limite. Certinho? Então, recapitulando. Quer comprar um celular usando os dois limites juntos, né? O limite do cartão de crédito, mas o limite adicional. Você vai ter que fazer o quê? Você vai pagar ou via Pix ou via boleto esse celular aí. Certinho? Muito bom. Se eu selecionar agora aqui em pagar, ele já vai me abrir a aba aqui embaixo. Pagar Pix e pagar boleto. Escolhi umas duas opções pra eu pagar. Certo? Então, nesse caso aqui, imagina que essa opção sumiu aqui pra você. Não sumiu aqui, ela não tá aparecendo essa notificação. Você consegue encontrar essa função também em qualquer local de pagamento. Seja via Pix, seja um pagamento de boleto. Então, imagine eu vou selecionar aqui em pagar pra me usar essa função. Sem ser pular pela notificação da função, certo? Eu vou selecionar aqui em buscar ador de boleto, que é a função que eu gosto bastante. Inclusive, já esclareci como ela funciona. Tem um vídeo onde eu falo de três funções que eu não abro mão dentro do aplicativo da Nubank. Eu vou deixar esse vídeo aqui linkado aqui do lado aqui pra vocês. Depois de assistir, eu vou deixar também na descrição o vídeo onde eu falo sobre essa função aqui, certo? Vou selecionar em buscar ador de boleto. Ele vai me aparecer aqui os boletos que tem nessa conta aqui, ó. Beleza? Tem disponível pra ser pago. Então, vamos usar esse limite pra pagar esse boleto aqui, ó. Banco Inter SA, ok? Imediatamente preencher o valor do boleto. Vou selecionar em próximo. Independente do que você for pagar. Sendo aqui eu escolher a opção de pagar boleto. Mas se, por exemplo, escolher a opção de fazer um Pix. Vai aparecer essas mesmas informações aqui. Com exceção dessa aqui que eu tô escolhendo o que eu vou pagar, é óbvio, né? Bem aqui nessa parte é igual pra tudo. Então, aqui ó, vou selecionar em escolher forma de pagamento. E aí você vai escolher como quer pagar. Com saldo da conta ou com cartão de crédito em até 12 vezes. E aqui já aparece pra mim, ó. Você tem limite adicional pra pagar esse boleto. Beleza? Vamos selecionar aqui. Eu tenho limite adicional. Vamos usar esse limite adicional aqui, certo? Bom, ó. Aqui aparece essa notificação. Mais limite pra pagar esse boleto no crédito. Sem taxas extras, nem surpresas. Que é engraçado isso aqui. Seu pagamento em um só lugar. No caso, seria na fatura do cartão, certo? Se é só tirar dúvida. Agora aqui, tudo que você pagar, pagar com cartão de crédito, vai vir na fatura. Ah, eu usei o meu limite adicional. Como é que eu vou pagar esse limite adicional? Ele vai vir dentro da sua fatura. Como se fosse qualquer outra compra com seu limite do cartão de crédito. Vai vir lá o limite adicional incluso lá. Pra você pagar a fatura que você gastou, certo? Então vai estar junto com essas compras que você fez. Usando somente o limite do seu cartão de crédito. Ok? Beleza. Vamos selecionar aqui em continuar com o cartão de crédito. Nem sempre vai aparecer essa notificação. Então, não é tão incrível assim. Agora a gente vê aqui que depois que essa função foi liberada no bem aqui, ó. Abriu um pouco o oinho e aumentou aí a sua taxa de juros. Que antes era um pouco mais baixa, né? Agora eu tô achando bastante salgado. Eu vou fazer uso dela aqui mesmo. Só pra que a gente gere esse vídeo. Mas é uma taxa salgada. Por isso a gente vai colocar em uma única vez, certo? Mas você pode parcelar em até 12 vezes, certo? Nesse caso desse boleto aqui, se eu quisesse parcelar. Eu poderia parcelar aí em até 12 vezes. E olha só o total que me ficaria esse boleto. E quem quiser alguma coisa, ficaria de R$824,40. É bastante juros, né? A taxa aqui, sendo mais específico, tá ficando em 6,99% ao mês. Ou seja, cada fatura, cada parcela dessa fatura, vai ter uma taxa em cima do valor cobrado. Em cima do valor dessa fatura, de 6,99%. Essa taxa é cobrada somente quando você paga usando o limite do seu cartão de crédito. Ou, nesse caso aqui, que a gente vai usar os dois, o limite adicional também. Independente se você vai usar o limite adicional ou só o limite do seu cartão de crédito. A taxa de juros é a mesma. Então, não muda nada, certo? Vou deixar aí uma única vez que tá salgada já uma taxa de juros. Já tá salgada de 6,99%. Uma taxa bem salgada, não é uma única vez. Aqui vocês já vão ter uma noção de quantos serão esses juros, né? De 546,30 para 575,05. Uma bela, uma taxa de juros de 6,99% em cima do valor da minha compra. Bem dolorida essa taxa, né? Mas vamos selecionar quem escolher ela. Vamos pagar a si mesmo. Então, aqui a gente vai esmiuçar essas informações. Aqui tem apenas o valor dos juros mais o IOF do parcelamento serão consumidos no seu cartão de crédito. Ou seja, tem o IOF também porque, quer ou não, acaba se tornando uma operação financeira, né? E o IOF é exatamente isso. O imposto sobre operações financeiras. Tá incluso aqui nessa taxa. Bom, uma vez que você já tá informado, já sabe qual é a taxa, está certo disso, né? Você vai ver aqui também o valor em real. Se você vir um pouquinho mais embaixo, você vê exatamente o valor de juros que vai ser cobrado em real. Que são de R$ 25,72 e tem o IOF que deu R$ 3,3, ok? Por isso, desse valor total bruto aqui de R$ 575,05. Muito bom, está certo aqui de fazer uso da função? É só selecionar em pagar. Colocar essa senha de quatro dígitos. E concluir aí para ser feliz ou deixar o banco feliz porque você vai estar pagando os juros, ok? Muito bom. Um boleto a menos. O valor foi pago usando o limite adicional. Eu não usei saldo da conta porque até a conta não tinha saldo suficiente para pagar esse valor, né? Porque tinha R$ 200 e alguma coisa, se eu não estou enganado. E aí o boleto foi pago. A confirmação de pagamento desse boleto é até três dias úteis. Normal ser padrão dos boletos, não é questão dessa função, ok? A gente pode fechar isso daqui. Beleza, pagamos aqui o nosso boleto. Vamos sair daqui e vamos continuar os esclarecimentos aqui para vocês. Agora a consideração final aqui dessa função e também recapitulando tudo em um único momento. Essa função de limite adicional é uma extensão do seu limite. Você tem o limite X e aí, em muitos casos, você poderia ter pensado em pagar uma fatura ou um boleto que dá muito mais do que o seu limite do cartão de crédito. E aí você pode fazer a junção do seu limite e fazer o pagamento desse boleto. Dá para você também enviar a Pix usando o limite adicional. Dá para você fazer isso tranquilamente. Se você fazer uso desse limite adicional, não significa que a Nubank vai liberar imediatamente o limite para você do cartão de crédito. E seu limite adicional e o limite do cartão de crédito passará a ser um só e seu limite vai permanecer com esse valor que ficou quando você juntou os dois limites. Mas pode sim ocorrer essa situação. E teve muitas pessoas que já comentaram no nosso último vídeo exatamente isso. Que ao pagar, o limite se juntou e se tornou um só limite. Não sumiu o limite adicional. E tem também pessoas que comentaram que o limite adicional sumiu após fazer uso e pagar a fatura. Eles pagaram a fatura, o limite adicional sumiu. Porque como eu disse para vocês, eu acredito que já tenha dito isso, né? Esse limite adicional é um teste para Nubank conhecer um pouco mais você aí, saber se você tem a responsabilidade de pagar as suas faturas quando você tem o empréstimo oferecido em suas mãos. Porque o limite do cartão de crédito é aprovado, sim, é o empréstimo, tá? Então é isso meus queridos, após o pagamento desse boleto. Se esse limite adicional voltar, ou se ele se juntar ao cartão de crédito, ou o que quer que aconteça com essa conta, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, resposta a esse aqui, né? Uma continuação desse aqui. Então, se já estiver pronto esse vídeo, vocês vão encontrar esse vídeo aqui do lado. É só clicar nele e assistir aí. No mais, muito obrigado pelo acesso. Valeu, tamo junto sempre. Tchau, tchau.